Fala pessoal da 3D, tudo bem? É lesura? Espero que esteja tudo bem. Aqui quem tá falando é o Alan Miranda do canal Alan C.Miranda Tem bastante coisinha legal no canal aí, mas hoje é o seguinte, lembrando não vou editar o vídeo, tá? Vou fazer o vídeo assim, bem limpo e direto, e o que eu quero é dizer pra vocês mostrar as peças que eu fiz na impressora 3D Pra alguns personagens, deixa eu pegar um aqui, eu vou falar sobre um e depois eu falo sobre outros Qualidade ficou muito boa, nem eu acreditava que eu ia fazer uma coisa bacana assim Ah, então é o seguinte, temos essa peça aqui, vem cá menino Olha pessoal, que legalzinho Muito bacana, será que o vídeo tá escuro? Não, acho que dá pra ver, olha só os detalhes Pintado a mão Dá um pouco de trabalho Mas... Opa, cai não Ah sim gente, o boneco sai daqui, olha Olha que legalzinho Muito legal Muito, muito bonitinho As mãozinhas dele Tudo pintado a mão No pincel Não tem aerógrafo Quer dizer, tenho, mas não usei Dá muito trabalho ficar colocando tinta, tirando tinta Gente, ficou muito bom E dá pra perceber que é da impressora 3D Olha, isso é que é o interessante Não tirar muito a característica da impressão Eu acho muito legal nas peças Temos aqui O berço O berço dele Não sei se dá pra ver dentro Assim, ó, isso Assim Ok Essa pintura também Gente, a pintura ficou muito legalzinha Olha que legalzinha Olha que legalzinha Aí ela tem esta hastezinha aqui, né, que segura Fica simulando que tá flutuando Igual o berço dele no filme Deixa eu ver mais detalhes Aqui, ó Muito da hora Olha só, gente Essa peça Essas peças estão à venda, tá? Eu vou colocar no link aí abaixo O material é o ABS, tá? Pessoal Aqui eu deixei ele cru, ó A cor é uma cor marfim É uma cor clara Tá? Muito legal Adorei Vou fazer outros personagens do filme também Deixa eu ver aqui Eu ia falar só dele Vou mostrar outro Estão todas as peças estão à venda Tá ok? Deixa eu ver aqui Ah, o Wolverine Eu tenho as etapas de impressão, pessoal Mas eu acabei não registrando tudo Essa peça também Uma das peças mais perfeitas que eu já fiz Olha os detalhes Essa peça tem 20 centímetros, tá? É o velho Logan Pintado à mão também Material ABS Ficou muito legal Muito, muito legal Eu não gosto de dar muito tratamento na peça Porque Porque Tira muita característica da impressão Entendeu? É muito gostoso pintar essas peças Não precisa ter muita técnica não, tá, pessoal? Mas assim Tem que ter um pouco de O que eu vou dizer Tem que ter um pouco de ideia Tem que ter noção de Básica de pintura Mas nada muito Muito exagerado Nada muito profissional, não Certo? A tinta usada Eu usei em todas as peças Tinta PVA Certo? É Esmalte vitral E Verniz vitral Tem algumas outras Tintas que eu vou testar depois Essa parte aqui, ó Do fundo A base dele Dá pra ver que ela é prata, né? Dá pra ver que ela é prata É uma técnica bastante legal De fazer pintura Olha que legal É É Há uma base preta por baixo Depois vem com a tinta prata Olha como fica Fica Dá a impressão de estar desgastada a tinta, né? Fica muito legal Muito legal Deixa eu ver aqui Eu não sei se tá dando pra Ah, sim As mãos dele, ó Não sei se dá pra ver É Uma coisa também, pessoal Não tem jeito A peça Quando ela é desmontada Até mesmo quando ela não é desmontada Tem que usar Eu uso massa Epox O famoso Dura Epox E massa plástica Pra Tirar, né? As junções das peças Porque senão fica marcada Essa peça ficou tão boa Que eu Até eu mesmo que montei Tive dificuldade de saber Onde foi que eu juntei as peças Não dá nem pra ver Aqui mesmo, ó Deixa eu ver onde foi que eu emendei Cara, não dá pra ver Aqui, ó Onde tá o meu dedo aqui, ó Daqui pra baixo Foi impresso Separado da parte de cima E não dá pra ver Olha, a camisa ficou muito boa O cabelo Ficou muito legal Então, é... Essa parte aqui também é tinta PVA, tá? Mas os próximos Esses próximos efeitos Será esmalte Como é que eu não falei, gente? Esmalte vitral Ele dá a impressão Que é líquido Dá a impressão Que é... Fica mais real O sangue Tem uma outra peça Ah, tem uns legaizinhos aqui Que eu fiz ontem Mas eu vou mostrar outro aqui Não ficou muito bom Mas eu gostei O homem de ferro Certo E essa peça deu muito trabalho Essa peça eu tive que trabalhar com massa Ela não ficou boa Eu tive que fazer muitas correções Correções Nela Tá? Tá, pessoal? Desculpa aí A... A câmera parou Porque o armazenamento Estava cheio Estava falando do homem de ferro, né? Esse aqui É uma peça de 15 centímetros Se não me engano É 15 ou é 16 centímetros Pintada a mão Todas as peças que eu faço É pintada a mão No pincel, né? A gente fala pintada a mão Não tem jeito É pincel É... Não ficou muito bom Essa peça Eu tive que fazer muita correção nela Massa plástica Massa epóxi E tal, né? Ela ficou parecendo que é de pedra Inclusive Parece que é de resina Então Mas não ficou Não ficou bom Não ficou muito ruim Não Tá vendo também Botei lá um preço bem Bem baratinho Não sei se dá pra ver os detalhes Ah, o pescoço dele aqui Ficou muito legal Eu tive que Tive que fazer a mão Isso aí Bom, então As características dele É o seguinte É a tinta PVA É o vermelho O preto É PVA também Porém Porém Ele todo tá Invernizado O verniz vitral Menos essa base preta Então ela tá fosca Ela dá uma impressão Meia emborrachada Meia aveludada Ficou muito legal Dá um contraste legal O dourado O dourado é esmalte vitral E o prata também esmalte vitral O branquinho aqui ó Da mão Do peito E dos olhos É PVA também Mas é Invernizado também Tem o verniz por cima Certo Embaixo também Deixei cru Tá a peça Dá pra ver? A peça tá Na cor do meu filamento Que é uma cor marfim É uma peça de ABS Também Ficou muito bacaninha Eu gostei Deu um trabalho A peça que mais me deu trabalho Essa me deu trabalho Outra peça legal Eu terminei ontem Deixa eu pegar aqui Aqui ó Eu tenho aqui Os famosos Among's Desmontável Tá Uma peça Pintada também Todo desmontado Cheio de peça Pra montar Pra colar Certo Também Ele deixa Evidente Que é Feito na impressora 3D Tá Tinta PVA também O azul PVA O branco PVA Porém Invernizado Com Verniz Vitral E a parte Essa parte da frente Aqui do visor Ele é pintado De PVA branco E esmalte Por cima Branco Esmalte vitral Branco por cima Como se fosse Um verniz Porém da cor Da pintura Da pintura Então O que ele faz Olha só Gente Que legal Eu fiz dois Tá pessoal Olha só Que legalzinho O ossinho Aqui É PVA Por baixo Esmalte Vitral Branco por cima E essa peça Aqui ó De dentro É pintado Somente Com esmalte Vitral Gente Ficou Muito Legal Dá pra ver E gente Olha isso Ficou muito Da hora Ela fica Evidente Também Que foi Feito Na impressora 3D Outra coisa Eu tive Algumas partes Eu tive que dar Um tratamento Com massa Pra corrigir Algumas imperfeições Pra impressora 3D Não tem jeito Sempre fica Alguma coisa Ainda mais Que eu que uso O ABS E eu tô com O ABS Que eu vou te contar Ele é muito bom Assim Ele é bem resistente Mas ele é chato De mexer Ficou legal Olha Namungs Homem de ferro Velho Logan E o Baby E Oda Muito Legal Ficou da hora Viu Estão todas À venda Certo E tem uma outra Peça Que eu tô fazendo Também Que é Surpresa Vai ser Muito legal Quando ficar Pronta Vai demorar Um pouquinho Ainda eu tô Trabalhando Tirando as Rebarbas Tirando O O O Suportes Tem muito Suporte nessa peça Tem muita peça Nela Pra poder montar E colar Mas vai ficar Show Vai ficar legal Quando estiver pronto Vou colocar no canal Beleza Então pessoal Um abraço A todos Deixe o seu Joinha Se inscreva Se inscreva No canal Que é pra incentivar E até o próximo vídeo Beleza? E até o próximo vídeo Tchau Tchau.